Sala VIP do cinema pela metade do preço. Galera, tá rolando a semana VIP Cinépolis e até o dia 12 de outubro os ingressos para a sala VIP estão sendo vendidos por R$24,90. Além do desconto nos ingressos, os combos de pipoca para duas pessoas também estão na promoção. O combo com pipoca grande, duas Heineken e duas porções de nachos ficou por R$49,90. E pra quem vier, a minha sugestão de filme é a Mulher do Rei. Que filmaço! Já marco o arroba que vai pegar um Cineminha com você.